Continuando a trazer indicadores aqui para o Meta3G5, um outro que nós utilizamos bastante é um de regiões de oferta e demanda, esse Chavez Supply and Demand. Também é um tipo de indicador que eu uso no meu gráfico, como vocês podem ver aqui no MT4, eu tenho costume de usar para entender onde são as regiões de liquidez no gráfico. E você também pode ter esse indicador no MT5, vou arrastar aqui, ele tem vários parâmetros, esse é bem diferente do MT4, eu achei ele mais completo que do MT4, inclusive você tem como disparar alertas aqui, tá vendo? Mandar notificação, fazer um, emitir um som, abrir uma janela, toda vez que o gráfico entrar numa zona de liquidez, uma zona de oferta ou demanda, tá? Vou dar ok aqui e ele já faz as marcações dessas regiões. É interessante que quando você desloca o gráfico para isso, tá? Fazer isso aqui, você tem que deslocar o gráfico, senão você não vê nada, tá vendo? Botão direito, propriedades, deslocar gráfico, você consegue ter esse detalhamento da região, tá? Aqui é uma região, aqui ó, região verificada, quantos testes existiram dentro da região, um teste só. Nós conseguimos ver claramente isso acontecendo aqui, preço ele desceu, depois ele subiu e testou a região e depois voltou. Olha que beleza para a gente fazer boas entradas, a utilização do indicador de oferta e demanda. Aqui mesma coisa, ó, o preço criou uma região, aí o preço testou de novo e voltou. Quando ele volta, quando ele sai, aí a gente entra vendido também, nesse caso aqui, né? Que são zonas para venda. Aqui também, mesma coisa, o preço entrou, saiu e aqui também já aconteceu isso. Agora ele está verificando o suporte que já foi testado uma vez. É sempre interessante a gente entrar em negociações assim quando ocorre o primeiro teste. O segundo teste pode ser que já não seja interessante, tá? Olha só, por exemplo, aqui embaixo, essa região não foi testada, ele está ali, né? Marcando como untested, untested support. Então, ainda nunca foi testado esse suporte. Provavelmente o preço ele teste logo, logo. E aí, se você reparar, se ele sair da região de novo, é sinal que nós vamos ter um sinal, um alerta aí de compra, tá? E toda vez que uma região ela é absorvida, suponhamos que o preço fez isso aqui, aí essa região desaparece do gráfico, porque não é mais uma região de supply ou demand, provavelmente vai ser criada uma nova região aqui em cima, né? Caso o preço tivesse alcançado. Outra coisa que eu gostei aqui nesse indicador, e esse é um dos indicadores que eu mais gostei do MT5 até agora, dos que eu vi, viu? Ele bem completo. É a possibilidade de você escolher o time frame. Eu estou operando no M5, eu consigo olhar a zona de oferta e demanda do H1, tá vendo? Então ele te dá esse recurso também, de você configurar time frames diferentes para você poder observar. Muito legal, olha, realmente fantástico esse indicador. Vale a pena você ter ele aí no seu MetaTrader 5 e observar essas regiões, porque elas realmente, o preço quando atinge essas regiões, a gente já falou bastante aqui no canal sobre liquidez, principalmente na playlist de Smart Money, são momentos onde o preço tem uma reação bastante interessante. Então vai ficar aí para vocês poder baixar esse indicador para o MetaTrader 5. Valeu!